é saudade, é saudade, tem que estar da cabelinha lá vou morar aqui mano ele trouxe a mochila, Milena Ture, você tá zoando? ah não, Ture Ture, a Manuela vai surtar, como você vai morar aqui? bora, Ture, a gente vai te abandonar aqui você quer morar aí, você vai morar aí sozinha vai morar aí sozinha a gente tem muita coisa pra fazer olá galerinha, tudo bem com vocês? hoje eu estou aqui, gente pra mais um perrengue, entendeu? pra mim, ficar assim, ó Manuela, entendeu? por isso, ela não está aqui e eu estou aqui fazendo a abertura de novo sozinha, gente com a produção com a produção que me ajuda a gravar, entendeu? e não esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal então, solta a vinheta olha, gente é o seguinte é sobre isso mesmo então, vocês já sabem que tipo assim é uma surpresa uma coisa assim já era pra Milena que eu não sei se vocês lembram da última vez que eu vou deixar aqui em cima tá, o vídeo então, se vocês não viram corre lá pra ver depois vem ver esse que o Ture me mandou mensagem me mandou, me ligou não respondi depois, quando eu resolvi ele falou assim tô indo aí só abre a porta pra mim aí eu fiquei lá esperando ele ele chegou cheio de coisa pra fazer surpresa com a Manoel outras coisas assim e aí no final a Manoel ficou brava comigo mas ela já tá de boa só que o negócio do vídeo é o seguinte o Ture falou que tá vindo aqui de novo isso mesmo ele ainda está brigado com a Mano Maia entendeu? e ele tá vindo aqui de novo fazer o que? não sei porque ele faz tudo na calada na surpresa então, de novo eu vou esperar o Ture e aí você vai ver o que ele quer e que ele vai arrumar é isso então bora gente, voltei aqui com a produção e eu já tô esperando aqui o Ture entendeu? ele chegar ele já me disse que já tá chegando entendeu? e aí quando ele bater é isso ele vai bater ele vai vir aqui vai me contar o que ele vai fazer gente tem uma coisa assim que é cheio de surpresa entendeu? e outra coisa se ele tá olhando aqui sempre que tá ligado pra Manoel eu só me ligando alguma coisa que eu não posso saber certeza entendeu? que dá pra ver se é a mesma coisa a gente bateu você ouviu? só eu mesmo vou tentar isso ué, você já tá aí? por que você não bateu aqui, Ture? não sei, mano porque a Manoel tá aqui ela me vendo sei lá falei pra vocês, gente Ture, o que você tá fazendo aqui, Tidolfo? é o que, Ture? é o que, Ture? curta vocês viram que deu errado a próxima vez só que eu não tô entendendo saudade saudade é sério saudade tem que estar da da Camila Laca que ficou te ligando no meio da sua tá fora, que menino que é isso aquela menina ela ficou abraçadinha mano, eu tô querendo fazer ideia mano, se tem alguém que eu não tá entendendo ainda é porque eu não atendo essa menina fazia muito tempo depois que eu comecei tipo, ver isso e demais nunca mais falei com a menina sabe? aí ela fica me ligando fica me ligando fica me ligando e eu não atendo pra não dar bola pra ela senão ela vai continuar me ligando então eu não atendo pra ver se um dia ela para entendeu? é, suspeito a menina não estuda com você então você tem que ver ela todo dia na escola não, mas eu tô de férias hum, entendi entendeu? e exatamente agora o que eu acabei de falar vai coincidir com o que eu vou falar pra vocês agora eu vou morar aqui não mano, ele trouxe a mochila me lendo Ture, você tá morando? ah não, Ture gente, ele trouxe a mochila você tá morando aqui não eu vou ter que ficar aqui dentro de você Ture, a Manoela vai surtar como que você vai morar aqui? eu posso ver ela escondida eu posso ver ela de relance não sei, mãe você tá querendo morar aqui escondido? dela Ture, vai embora vai embora tem que que eu te ajude a você morar escondido você que eu faço tudo isso nas costas da minha irmã? exatamente você vai falar Milena, fala baixo não, Ture, peraí fala isso daí direito como assim que você vai ficar aqui escondido? é eu não tô mais tendo saudade dela não chore e tal e aí quando eu sinto bem eu tô tipo aqui, sabe? a gente tava quase voltando ali daí por causa de uma negação tudo mais eu tava pedindo que eu vou pra ela agora eu vou tentar fazer uma surpresa cabulosa pelo dia que eu desembolar a surpresa cabulosa eu vou embora faço a surpresa cabulosa e volto com ela mas enquanto isso não acontece você vai ficar aqui tem essa mochilinha assim você trouxe até a mochila é, mas é porque tem um kit aqui pra uns 5 dias 5 dias? e você tá achando que você vai ficar onde? que ela não vai te ver é, no sótão no sótão? ela não vai te ver no sótão mas tem que tirar todas as coisas peles quando ela descobrir por lá em cima fantasma, lá tem fantasma quando ela subir lá pra poder te perdoar você vai ver se existisse vai estar de fundo não tem que conseguir não quero ver é o que eu não vou te lidar porque ela só se voar lá tem fantasma, mano sério é balso pra tuar e poder ver aquele cabelo loirinho da Manoela como é que você vai ver a Manoela? é só quando ela estiver almoçando ou deixa quando ela me colar janelinha e tudo mais que janelinha? ela não tá com medo eu descer e eu vejo por dentro da casa assim ah, robótico ah, robótico ah, não, mas eu não vou lidar eu não sei se eu vou ajudar isso não deixa você vai como é que você vai ter que gravar pra mim eu não quero pra não levar a Turi, é sério? uma vez mais eu prefiro ficar lá se eu não vai pegar em boa seus pais deixaram o Turi? vou lá, se eu não tô de férias eu vou morar tem 30 dias volta pra sua casa fica lá volta na surpresa e depois no dia na surpresa você volta mas aí eu vou ficar com saudade da Manoela ainda eu não pensei no que eu vou fazer pra você pensar pra você ter cabeça me ajuda vai, vambora gente, eu tô aqui com essa barraca ela falou que não ia me ajudar mas já começou a ajudar a gente raiva do Turi agora eu vou ter que ativar meu modo eu vou ativar meu modo escoteiro já era eu já tô pronta aqui mas se bem que eu nem vou ficar aqui eu vou tentar ficar me escondendo atrás da Manu e tal de inteiro eu quase nunca mas pelo menos dormir aqui você vai ter é, eu vou ter onde eu dormir vou passar meus 5 minutos aqui pelo menos ele vai estar com uma barraca sorte que tipo a gente tem uma barraca apesar que a gente não use mas a gente tem uma barraca Turi, quanto tempo que você tá pensando em ficar aqui escondido? eu trouxe meu kit pra 5 minutos isso aí pode, Turi isso aí pode deixar gente, pra quem não sabe eu tenho um armário de roupa escova de dente tem um monte de coisa aqui sabe, Turiquinho? então tipo assim eu posso pedir pra minha lena pegar e me trazer aqui se eu quiser ficar mais é verdade, gente ele tem um quarto aqui ele tem um closet aqui ele tem um armário aqui isso é verdade tinha uma rátima direto ah, manda pro quarto do Turi manda pro quarto do Turi me sinto mais importante se não for quebrou ai gente, então bora, né não precisa ficar aqui filmando vocês montando eu preciso é aquelas barracas que prontas é só colocar os filhos tudo bom a barracas super prontas mesmo não, mas é tipo eu sei montar vai gente já montamos aqui toda a barraca entendeu eu montei tudo sozinha o Turi só ficou segurando porque eu não ia fazer nada eu cheguei aqui dentro da barraca enfriando tudo isso aqui e ele só ficou assim eu ajudei também, gente eu não estava filmando porque eu estava ajudando a Milena e o Turi estava só olhando aqui é o meu habitat natural eu tô parecendo o menino de chão é, claro não tem coxão pelo menos você vai progredir só porque ele tem que dar tudo parado é, mas Milena você vai trazer pra ele umas coisas, né tipo travesseiro cobertor eu preciso ah, não queria não, né mas vou ter que trazer vai lá do carro agora o que é isso o que é isso? você pode terminar já sei já vou trazer só de noite só de noite é, eu vou trazer só de noite deixa ele do sofrimento até lá umas 3 horas da manhã você trouxe comida, Turi? não, não, não não, não você tem Nutella aqui ah, mas é a Nutella que eu não vou te dar tem uma Nutella que eu vou te comprar hoje depois desse tamanho e ela não vai estar eu vou te dar pão puro pão puro tá bom é isso, gente então bora tem que ir lá buscar as coisas meninas chatas mas é isso ai, eu tô falando das coisas do Turi ai e aí, hein, Turi tem todas essas coisas que eu sou uma do meu carinho em aula no mês por que você conta, meu carinho eu fiquei pegando pra você eu tenho certeza que eu vou no tiktok fazendo um monte de coisa é melhor, né Nutella você liberou você liberou a minha papãozinha ela liberou o marrom você não vai comer só a Nutella e eu vou buçar aqui de vez em quando eu tô achando mesmo quando eu tipo quando eu mesmo quando a Emanuela volta depois da surpresa muito cabulosa que eu vou fazer eu vou continuar morando aqui com o marimbom no cavalo que não é muito agradável pão ah, nossa cadê a misteira cadê o bagulho de espantar o pão tem tomada seu como é que eu vou carregar ah, você vai carregar pra mim não, não você vai fazer meu pão agora desce lá faz meu pão não mas eu vou comer meu pão sem ficar quente é fora, tudo a gente vai te abandonar aqui você quer morar aí, você vai morar aí sozinho a gente tem muita coisa pra fazer gravar rios fazer um monte de coisa deixar a porta trancada porque aí se você quiser deixar a porta e ficar escrito a Manuela ela pode descobrir que você tá aqui então eu vou deixar trancado tá? amanhã de manhã eu e banheiro rapaz, ele é meu crentinho gente, toque com o Turo entendeu deixei ele descer um pouco porque ele ficou me perturbando falando que eu queria espionar a Manuela eu não deixei mas ele me seguiu me perturbou então você vai deixar mano, a Milena ela gosta muito de mim ela gosta muito de mim eu não sei onde ela tá não eu fiquei lá eu não tenho que tomar com você eu preciso te ver vamos ver se ela tá aqui ai, Turi você tá preso no meu chinelo tô com medo gente, ela não tá aqui então ela deve estar lá em cima vamos olhar minha sala vem logo, Turi para de fazer a hora a sala a gente entrou ali deixa eu ver a luz aqui aqui, ó vem logo, Turi tá aqui não não, não tá aqui não eu vou embora eu vou embora shhh, Turi você quer que você faz barulho a Manuela vai descobrir que você tá aqui e eu vou te mandar embora eu vou falar que é tudo que passou que você vê aqui escondido a última vez que eu vi ela ela tava ali na sala com uma música ali então pra você talvez ela tá ali em cima gente, eu vou filmar o Turi pra ver pra tá filmando tá, peraí eu vou pra lá eu vou pra lá agora, vamos pra lá no Rio tem que ir embora é, vai embora logo até a mamãe tá ali, ó de boa gente, eu não tô acreditando isso Turi, por que você tá fugindo? eu tô indo pra lá eu vou enfiar ele dentro do solto eu vou trancar ele pra eu não ver ele nunca mais e a Manuela também não vai ver ele nunca mais